Varizes, doenças circulatórias, doutor, minhas pernas doem muito, doem pra danado. Assim, principalmente quando vai chegando o final do dia e agora com o aumento da temperatura, vai cansando e doendo mais ainda. Doutor, eu tenho história, minha mãe, meus pais tinham problema de circulação de varizes e parece que isso tá querendo pegar em mim agora. Agora, gente, fique atento, tá? Nessa época de verão, quando vai esquentando, quando tem insuficiência, quando tem varizes nas pernas, tá? As pernas tendem a inchar, inchar um pouco mais, doer, tá? E principalmente assim, quando deita na cama, a perna parece que fica queimando mesmo, tem câimbras. E isso são sintomas de doenças circulatórias, principalmente de varizes, varizes em pernas, tá ok? Então, tem que fazer o estudo das safenas, tá? Se elas estiverem incompetentes, se elas estiverem doentes, tem tratamento, tá ok? Tem tratamento e no próximo vídeo nós iremos falar sobre esse tratamento. Um grande abraço!